A CIDADE NO BRASIL 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 A Elsa tinha, eu acho que a Elsa tinha mais obstáculos para falar uma língua estrangeira do que eu. Mas por outro lado, além desse aprendizado do inglês que me faz hoje, que me possibilita hoje, não propriamente escrever meus textos, mas que me possibilita hoje falar meu pensamento. E com uma maneira próxima de como eu falo em língua portuguesa. Eu sou capaz de traduzir até certos matizes mais criadores que eu às vezes tenho em língua portuguesa. Eu sou capaz de fazer em inglês isso. Quer dizer, eu posso falar duas horas em inglês, discutir, debater. Às vezes me cansa e eu não entendo bem a pergunta. Então, eu preciso pedir, preciso repito. Por exemplo, mas cheguei a um nível em que posso me comunicar. Não na mesa de um bar. Por exemplo, você me põe na mesa de um bar falando inglês. Então, eu começo a ter dificuldade. A não ser que na mesa do bar a fala seja uma análise política, histórica. Mas não é isso que um bar requer. Não sei que, contudo, eu penso que um bar não aceita isso. Pode aceitar. Mas, para concluir, eu te diria que se eu tivesse ficado só ao nível da participação acadêmica, já teria sido excelente para a minha experiência, como continua sendo toda vez que eu vou aos Estados Unidos, ao nível acadêmico. Mas é que eu juntei a essa dimensão acadêmica a outra, a do debate da problemática concreta do gueto, por exemplo. Eu tive experiências de passar um fim de semana em um gueto, em Boston, em que eu era conduzido diariamente por dois ou três deles, no carro deles. passava o dia todinho dentro de uma sala, com um grupo de negros. Almoçava com eles, sanduíches e Coca-Cola, dentro da sala. E, de noitinha, me levavam de volta para a casa onde eu estava. Quer dizer, eu não tinha o direito de passar pela rua, a não ser com eles. Quer dizer, isso também foi altamente obrigado a mim, porque eu tive, como eu disse, a experiência nítida, concreta, objetiva, da malvadez da discriminação. E, de noitinha, me levavam de volta para a casa onde eu estava.